Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui então para fazer o vídeo de balanço, quer de Dezembro de 2021, quer então do próprio ano de 2021, então aqui de leituras. Portanto, vamos a isto. Estamos então aqui no meu Excel, já aqui com o mês de Dezembro ativado. Então, portanto, vamos fazer aqui um 201, Dezembro e 2021. Portanto, em Dezembro li então um total de 13 livros, o que representaram 4.280 páginas. Isto deu uma média de páginas por livros de 329 páginas. Fazendo aqui a comparação, ao longo dos meses, Dezembro foi também o mês que eu li menos, era expectável, pelo menos da minha parte, mas a surpresa então aqui em Agosto foi o mês em que li mais, que era um número muito aqui em volta das BDs, do Agosto ao Quadrado e mesmo em páginas. Aqui em páginas confesso que foi um bocadinho a surpresa, li então 9.968 páginas. No total, então aqui dos 11 meses, li 220 livros, 7 contos. Isto representa um total de 777.087 páginas. Dá uma média de páginas por livro de 350. Aqui em relação a sacrições, este mês chegaram cá a caça 8 livros, 4 comprados por mim e 4 de oferta. O mês em que eu me cortei melhor, por assim dizer, foi então o mês de Outubro, em que chegaram 4 livros cá a caça, comprei apenas 1 livro e chegaram-me 3 de parcerias. E depois aqui o mês que foi o maior, foi então em Abril, chegaram 25, 17 compras e 8 de parcerias. Portanto, foi também o mês em que eu comprei mais livros, portanto 17, mesmo aqui na Feira do Livro, que foi aqui entre Agosto e Setembro, portanto em Abril foi mesmo aqui o descalabro. Em termos aqui de aquisições ainda, tive um total de 100 e 31 novos livros que me chegaram cá a caça, em que 68 foram comprados por mim, 63 foram então ofertas de parcerias ou então algumas prendinhas. Em termos aqui do TBR, eu tinha iniciado então o ano com docentes e doce e consegui terminar com 166. Não foi uma grande diferença, mas ainda assim, para mim, não tendo aumentado, já foi muito bom. Passando aqui então para as leituras e aquisições. Este mês então li 13, comparativamente então aqui com o 18, não foi muito mau. O mês de Abril foi, que tal como aqui mostra das evoluções, o mês de Abril foi sem dúvida aqui o pior. Portanto, chegaram 25 livros face às 18 que tinha lido e depois temos aqui o mês de Agosto, com 33 leituras e 12 de aquisições. Só então aqui até o mês de Outubro, que tenho 17 leituras e só 4. Portanto, acho que não foi, foi assim os menores meses, acho que Agosto e Outubro. Em termos aqui de evolução de gastos, este mês gastei então aqui um total, deixem-me pôr aqui um bocadinho mais para cima, 69,20, mas ou melhor, gastei 34,70 e deveria ter gasto 69, portanto ainda consegui poupar aqui algo de dinheiro, portanto poupei aqui 34,50. Aqui tem alguma coisa nas fórmulas de mão, mas que eu não vou corrigir agora, mas ainda assim eu acho que, apesar disto, de todas estas observações, eu acho que não foi muito mau em termos aqui de gastos. Em termos de formato, ainda de mês de Dezembro, li então 9 livros em formato físico, 4 em formato e-book e todos em português. Dentro aqui do género, 7 livros escritos por mulheres, 5 por homens e um aqui escrito, então aqui a duas mãos. Quanto à média, a média de classificações deu nas 4 estrelas, onde li 5 livros com 3 estrelas, 3 livros com 4 estrelas e 5 livros com 5 estrelas. Depois, aqui dentro da nacionalidade, continuamos aqui nos ângulos saxónicos, com um peso muito grande nas minhas leituras. Os Lusófimos, este mês, só li 4 livros de autores portugueses e aqui dentro dos géneros, claramente o romance, mas o romance, aqui já sabem que entre todas as categorias. Vamos voltar então aqui atrás para limpar o mês e vermos então aqui no geral como é que me portei. Portanto, no geral em 2021, li então 186 livros em formato físico e 34 em formato e-book. Isto representa 15% então aqui de e-books. Aqui na língua, lá está, 211 livros em português e apenas 9, portanto 4% em inglês. Aqui no centro, maioritariamente leio mulheres, mas se eu já sabia, portanto 147 de mulheres, mais de 50% e apenas 33% então aqui de livros escritos por homens e depois então aqui um livro escrito a duas mãos. Quanto à classificação, a média então do ano dá uma média de 4.1, também considero que é uma boa média, portanto está aqui mais no 4, mais encostado aqui aos 4 e 5 estrelas. E li então, no total, 2 livros com 1 estrela, 13 livros com 2 estrelas, 37 livros com 3 estrelas, 75 livros com 4 estrelas e aqui foi um grande ano com grandes leituras, portanto dos 220 livros, dei no 53, 5 estrelas, portanto foi mesmo um grande ano. Aqui em termos de nacionalidade, lá está, mais uma vez aqui o grande peso de anglo-saxónicos, mais de 50% das minhas leituras foram de autores anglo-saxónicos e 22% então só de autores portugueses, portanto estes 22% claramente eu gostaria de aumentar, mas vamos ver. Aqui dentro dos géneros, claramente romance, porque lá está, é uma categoria mais abrangente, em que cabe tudo, portanto, muita coisa aqui. E pronto, foi este então o meu dezembro, o meu também o que o ano de 21, com muitas, muitas leituras. Aqui também há algumas aquisições que não me fizeram, face às minhas leituras, não me fizeram tão baixar a pilha, tanto quanto eu gostaria. Mas ainda assim, considero que tive um grande ano de leituras, e que, pronto, que 2022 seja também igualmente bom, que consiga continuar a baixar a pilha, desta vez um bocadinho, com baixar um bocadinho mais. É isso que eu gostaria, e portanto, vamos ver. Espero que vocês também tenham um grande ano de leituras, e pronto, vemos-nos no próximo vídeo. Bichinho! Bichinho! Bichinho!